Mulher de 39 anos espera pela aposentadoria por invalidez há 25 anos. Ela tem retardo mental e não consegue trabalhar, mas o benefício já foi negado três vezes pelo INSS. A reportagem é do Marcílio Velasco. A família percebeu que Divani tinha problemas de saúde ainda criança. Depois de várias quedas na infância e adoecer com frequência, os pais descobriram que uma das filhas sofria de retardo mental e epilepsia e tentaram a ajuda do governo federal através da aposentadoria por invalidez. Mas não conseguiram, porque os pais já eram aposentados pelo mesmo motivo. Foram anos e anos de tentativas e processos junto ao INSS e também na defensoria pública. E até hoje, nada. A alegação do Instituto é sempre a mesma. Eles alegam que ela tem capacidade física e mental para poder trabalhar, só que ela não consegue. Divani tem 39 anos e, de acordo com os últimos exames, está com suspeita de leucemia. Toma vários remédios controlados e o gasto com saúde é alto. Quem cuida dela é Edivanete, já que o único irmão morreu quando tinha 17 anos. E a irmã mora no interior. Os pais faleceram nos últimos anos e a situação em casa ficou ainda mais difícil com várias contas atrasadas e apenas o salário da operadora de caixa para sustentar as duas. Já são 25 anos tentando receber o benefício junto ao INSS e, até agora, nada. Nem depois da morte dos pais, elas conseguiram reverter a situação. Nos últimos anos, já foram três tentativas sem sucesso. Elas esperam agora reverter a situação e, quem sabe, conseguir comprar o que precisam para colocar dentro de casa. Para mim, comprar meus remédios e comprar algumas outras coisas que eu preciso. Como parece um caso muito sério, nós trouxemos para, ao vivo, Gilson Cardoso Alves, responder por que está tão difícil de o INSS considerar a Edivanete inválida e conceder o benefício. Boa tarde. Boa tarde, Vívia. Boa tarde, Jodemar. Boa tarde a todos. O caso, me parece que esse caso já foi apreciado pelo Poder Judiciário, onde essa segurada teve assistência de uma Defensoria Pública da União. E é isso aí, as pessoas têm que buscar uma Defensoria Pública, porque a própria Constituição fala que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça direito. O que eu oriento? Nesse caso, precisaria verificar se, quando do falecimento dos pais dessa segurada, se eles contribuíam com o INSS ou se era aposentado. Aí, sim, poderia conceder uma pensão por morte a ela, tanto referente ao pai como referente à mãe. Caso eles não fossem aposentados ou não tivessem qualidade de segurado, aí, sim, é a concessão desse amparo assistencial ao deficiente. Se já houve esse trânsito injulgado dessas decisões anteriores que não concedeu esse benefício, ela poderá, sim, formular um novo pedido de amparo assistencial ao deficiente para a gente verificar essa situação de renda hoje. Gil, se você é muito sensível, eu sei disso, eu posso colocar na sua mão esse caso para que a gente possa dar andamento, quem sabe conseguir? Eu, como servidor, como cidadão, como advogado, eu posso, sim, orientar essa pessoa juridicamente e aí eu vou estar acompanhando o caso e repassando aqui para a população. Agora, tem uma pergunta aqui que já foi feita aqui, porque sobre os aposentados por invalidez. Essas pessoas terão que fazer nova perícia? Quer saber, parece que é uma medida nova do presidente Temer. A partir de hoje, entrou em vigor, a partir de hoje, a medida provisória 739 em que os aposentados por invalidez serão convocados pelo Instituto para submeter uma perícia médica. Todos? Independentemente de a idade. A medida provisória não fala que até então era dispensado aquelas pessoas que tinham acima de 60 anos. E a Previdência Social revisará aproximadamente de 3 milhões de aposentadoria por invalidez e mais 800 mil auxílio-doença seja concedido administrativamente, seja concedido judicialmente em que as pessoas estão sem perícia há mais de dois anos. O governo espera economizar alguns bilhões com a revisão desses benefícios, mas para a população é difícil? É difícil, mas primeiramente as pessoas têm que tranquilizar se quando dá convocação que compareça ao Instituto para realizar essas perícias e até porque se houver uma decisão de cessação desses benefícios e a pessoa ainda não estiver a tal trabalho, ela pode sim entrar com os recursos administrativos, bem como ajuizar a ação junto à Justiça Federal. Tem muita gente perguntando o seguinte, olha, eu sou um aposentado por invalidez, por exemplo, como é que eu vou saber se eu tenho que fazer realmente? Como é que o INSS vai avisar essas pessoas? É, possivelmente, o que eu oriento para as pessoas? Que ela mantém o endereço delas atualizado junto à Previdência Social. Para quê? Para evitar que a Previdência convoque essas pessoas e ela não tenha conhecimento dessa convocação e ocorra a suspensão do benefício, porque o INSS, ele não pode cessar suspender benefícios sem notificar o segurado e se for convocado para essa revisão, que eles compareçam à agência, façam o agendamento. Mas a pessoa pode, por exemplo, ligar no 135 para pegar a informação? Já pode sim estar ligando no 135, mas essas medidas, a partir dessa medida provisória, a Previdência tem que encaminhar a carta para o segurado, convocando ela para a realização dessa perícia médica revisional. Pergunta do Genivaldo Ferreira da Silva. Queria saber se tem o direito à aposentadoria com 30 anos de contribuição de carteira assinada e 63 de idade. Não, porque, Vivian, o caso exige que ele tenha no mínimo 35 anos de contribuição. Com qualquer idade, ele pode sim requerer sua aposentadoria por tempo de contribuição. Se somando com a idade dele, ultrapassar o fator lá 95, aí sim ele ficará isento da incidência do fator previdenciário. O Anderson de Goiânia está encostado pelo INSS há um ano e cinco meses por um acidente que ele teve no polegar direito, o dedo ficou duro, com sequela, não aguenta trabalhar. Como é que fica a situação dele? Se ele está encostado, Jodevar, ele vai estar fazendo essas períodicamente lá no Instituto até haver a sugestão de sua aposentadoria por invalidez. Uma outra inovação dessa medida provisória, Jodevar, é que esses benefícios judiciais concedidos, ele vai ter um período de 120 dias e cabe ao segurado depois agendar um pedido de prorrogação. Por quê? Se o meu benefício cessa daqui a 15 dias, três dias antes da cessação desse benefício, eu posso ligar no 35 que, por força de uma ação civil pública, resguardará meu pagamento até a data da realização do novo exame. Você falou no pagamento, tem uma pergunta sobre isso aqui, olha. A pessoa sofreu acidente no dia 18 de maio, a perícia está marcada para o dia 18 de julho. Quer saber o seguinte, se o INSS vai pagar o mês de junho e julho porque ela não recebeu? Não, o INSS precisa sim honrar esse pagamento até a data da realização desse exame. E digamos que programa essa cessação desse benefício lá para setembro, 15 dias antes dessa data ou três dias antes, ele pode sim pedir o pedido de prorrogação que até a realização desse pedido de prorrogação da perícia garantirá o pagamento por força de uma ação civil pública. Agora é notícia boa do INSS, o Antônio Pereira de Melo, Maria Helena e também o Getúlio Conceição de Araújo, o pessoal ligou para cá e o problema foi resolvido, já está todo mundo recebendo, né? Nós agradecemos, Jodevá, aqui o Jornal do Meio Dia por trazer esses casos a nós e na medida do possível estaremos aqui levando conhecimento e esclarecimento à população daqui de Goiânia, do Goiás e do Brasil, já que as entrevistas aqui com o INSS, visualizações, a última entrevista ultrapassou quase 800 visualizações só em uma semana. E nós esperamos trazer também uma boa notícia em breve para o caso da Divani. Gilson, muito obrigada. Verificaremos o caso e um ótimo final de semana a todos.